Foram vítimas de acidentes seis jovens entre 19 e 25 anos que perderam a vida no grave acidente neste final de semana. Olha que situação, hein? Precisamente na noite de domingo, seis jovens morreram após o acidente de carro no quilômetro 807 da BR-242, próximo ao município de Barreiras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Pálio, estavam seis jovens, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma carreta. Que coisa, rapaz, olha a situação aí. Olha os jovens aí que morreram no local. Os seis ocupantes do carro morreram na hora. O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e segundo o amigo das vítimas, a colisão pode ter sido intencional. Há informações de que os jovens estariam participando de um churrasco em Barreiras e depois de uma discussão, um dos jovens teria dito que a primeira carreta que ele encontrasse na pista, ele bateria de frente. Isso foi testemunho de algumas pessoas que participavam deste churrasco em Barreiras. A polícia está investigando se houve realmente essa fala, se esse acidente foi intencional ou não. Foi intencional, foi um suicídio, uma vez provado isso. Olha como os carros, a carreta, o carro, pegou fogo na hora. O carreteiro continua internado. E as seis vítimas, jovens entre 19 e 25 anos, morreram na hora do acidente. Meu Deus! O polícia está investigando se foi intencional ou não. O fato é que vidas que estavam começando agora, estudantes, alguns já fazendo faculdade, perderam a vida. E a polícia está investigando se foi intencional ou não este acidente, no final de semana, na BR-242, próximo ao município de Barreiras. Olha, e atenção?